O que é a ignorância? O que é o melhor do mundo espiritual e o pior do mundo material? Para que haja uma compreensão melhor e que a pessoa se aplique no serviço devocional, na prática, entendendo que vou atingir a melhor plataforma possível, vou atingir o plano superior, vou atingir o mundo espiritual, vou lidar com a personalidade de Deus, a pessoa suprema. É um caminho de avanço, de progressão, de elevação completa. Mas temos que seguir, entender esses detalhes. Como ele fala, esse verso é uma sequência, esse mente aí que se ocupa nunca cai. E Cristian fala desse verso, o Dramabuka, sobre a questão de que age na pergunta como é que é essa pessoa que atingiu a transcendência. Cristian fala, ele não se lamenta. E nem está afim de nada separado de Cristian. Começa a entender isso. Então, desde o início da vida espiritual, a gente tem que praticar essas austeridades, etc. Entendendo esse espírito da coisa. Compreendendo esse espírito da coisa. Outro dia também falamos dessa questão da lamentação. Porque é uma questão básica e fundamental. Arjuna, mesmo sendo uma personalidade elevada e já um devoto puro, imagina, já um amigo íntimo de Cristian, já até estabelecido em sua própria raça de amizade, sua própria raça eterna com Cristian, ele se sujeitou para poder nos mostrar, para poder mostrar para o mundo, para a humanidade, até a mente, que qual é a condição da entidade viva que eu volto a falar, que é o verso do capítulo 2, 7, que o próprio Padre falou. Mais importante do Bhagavad Gita, né? Por que o próprio Padre falou que era mais importante? Porque sem nós nos posicionarmos corretamente, vai ser difícil a gente imprimir algum avanço. Então a gente tem que entender muito bem essa questão. que envolve aquele verso que eu vou até repetir, que é a pônia do chuparra, que é a sua raça. Sou um crípano, sou um avaro, é isso que a gente tem que entender. E estou numa condição desamparada. Como a Arjuna falou, entregou, abaixou as armas, ele estava numa condição confusa, chorando, se lamentando. E não só isso, ele argumentou todo o primeiro capítulo, todos os argumentos de uma pessoa piedosa, de uma pessoa boazinha, de querer considerar todas as questões dos resultados de desdobramento da guerra, a família se... perder a tradição familiar, perder a tradição religiosa, acabar com os sacrifícios religiosos, as mulheres se degradarem, etc. E muitos e muitos e muitos, ele citou muitos e muitos argumentos, na verdade, os melhores argumentos. E Cristo mostrou para ele que, na verdade, aquilo não valia mais nada. Se agora você quer ser um discípulo, você quer aprender a ciência espiritual, você vai ter que, primeiro, cortar essa identificação falsa com os relacionamentos mundanos, cortar essa relação falsa com o mundo, e entender o objetivo maior que está por trás da existência, que está por trás do plano divino. Se você quer ser um líder, um governante, qualquer posição dentro da sociedade, não só líder, mas como pai e mãe, todo mundo representa a Krishna. Eu tenho que representar a Krishna em algum sentido. A Krishna está em tudo, então todo mundo está representando a Krishna. O guarda de trânsito, como autoridade, a autoridade do governo, o pai, a mãe, o professor, todos são pequenos controladores que estão representando a Krishna também. Então, a gente tem que entender os detalhes que envolvem a prática do serviço devocional. E tem que ter esse espírito, essa ideia. Quando estamos falando do serviço devocional, temos que ter essa ideia de praticar favoravelmente, estar livre de interesse pessoal, etc. Ser útil, a missão, tudo sempre volta nesse assunto como esse verso. Muito interessante. Brahma, Bukta, Prashanatunak. Tem que ser decorado para o nevoto entender essa prática. Porque, se não, a ignorância nos leva a cair em lamentação. A ignorância vai nos levar a cair em lamentação. É um sintoma da ignorância. Quando vamos estudar os modos da natureza, a ignorância é lamentação, confusão, nenhuma inteligência, não sabe o que eu devo fazer, não sei qual é o meu dever, não sei o que é certo, o que é errado. Isso tudo é característica da ignorância. E uma pessoa envolvida com uma ignorância, ela acaba caindo em lamentação. Eu acho que é um ponto para tocar, não queria repetir esse mesmo assunto, mas como está gravando, etc. Mas eu acho que é uma mensagem boa para o movimento agora, atualmente, é imbuir os devotos dentro desse espírito de cortar a lamentação. Cortar a lamentação e ter interesses objetivos dentro de uma realidade comum, a realidade do movimento, a missão do nosso mestre espiritual preocupado, para assim poder satisfazer a missão do Sr. Chaitanya. Se todo mundo ficar buscando só sua satisfação pessoal, seu interesse pessoal, lógico que todo mundo precisa se encaixar, mas a gente tem que estar participando de um bem comum, de um objetivo último comum a todos nós, que é a satisfação do desejo do Sr. Supremo, da missão do Sr. Supremo. O Cristiano veio com o Sr. Chaitanya, principalmente a missão dele, qual é? Chaitanya, vou falar com o Sr. Chaitanya. Qual é a principal missão do Sr. Chaitanya? O que ele vem fazer nesse mundo? Pregar o amor do Cristo. Salvar as almas condicionadas, né? Ele vem pregar o amor do Red, vem dar o amor por Deus, tudo isso e tal, mas é a missão dele, que é a principal, é salvar as almas condicionadas. Então a gente tem que se salvar também, primeiro, lógico, afogar um cara que está mal não vai conseguir ajudar o outro, a gente precisa estar bem para ajudar o outro, no sentido até terapêutico, se é um terapeuta, o terapeuta tem que estar bem e tudo, limpo, como um médico, o médico está bem, também saudável, limpo, etc., tem que ser um exemplo daquilo, também um devoto a gente tem que ser um exemplo nesse sentido, está bem para poder ajudar os outros, então a luta tem que ser essa. Por isso, toco nesse ponto de parar com a lamentação, se esforçar com confiança, com determinação, com entusiasmo, sendo útil, favorável, a lamentação não pode existir, não está dentro desse processo. O que gera? A lamentação é tudo que causa de lamentação, reclamação, etc., coisas que são tão mínimas, tão pequenas, que não têm tanto valor, que merece tanta atenção e discussão. Assim também com o tocar no ponto da questão da apreciação, a relação entre os devotos, porque temos que ter essa coisa individual, nós temos que nos salvar primeiro, lógico, e ficar bem primeiro, poder ajudar os outros, e também pensar na questão da, 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 o que eu vou falar, de como é o relacionamento, como é o relacionamento, com as deidades, etc., mas principalmente com os devotos. Krishna é, Krishna é seus devotos, a gente nunca vai escapar disso. Claro que a gente busca a associação das almas mais avançadas, tem que ser, mas a gente tem que aprender também o convívio com qualquer pessoa, convívio com um visitante, convívio com um empregado, convívio com tudo, com as relações sociais, convívio com pagamento de contas, convívio com todos esses itens que fazem parte dos departamentos, do campo de atividade material. A gente tem que estar, ter uma boa relação com isso, como o propósito falou, pelo menos nós temos que nos tornar cavaleiros e damas, cavaleiros e damas. E temos que meditar um pouco nisso, como é um cavaleiro, como é, será que eu estou me comportando como um cavaleiro, um cavaleiro se comportaria assim, uma dama se comportaria assim, a gente também tem essa atenção. O propósito falou que tudo bem, não precisa se tornar uma mahabhagavata, e que é difícil chegar lá, a gente quando vê o caminho e vai praticando tudo, a gente começa a ver, a primeira coisa a gente começa a ver é que a gente não está com nada, a gente não tem grandes qualidades, a gente não tem grande qualificação, etc. Mas Cristian está dando toda a misericórdia, está dando toda a facilidade, está completando tudo o que falta para a gente, como ele fala, eu dou o que falta e preservo o que tem. Cristian faz exatamente isso, a gente tem que ter essa fé, essa confiança, essa convicção, e não parar de perseverar no caminho de uma forma entusiasta, feliz da vida ainda, entendendo que, poxa, realmente, como alma condicionada, nós estamos desamparados nesse mundo, estamos na situação caída. E como esse verso 2.7 do Vagabanguita, nós estamos, e por isso, qual é a nossa condição? Estamos identificados com o ego material, nossa situação material, e nós nos tornamos o tal do egoístico. E aí, nós nos tornamos isso que Ajahn falou, sou um Krippana, ele falou. Carpore a Deus do Parra, eu sou do Parra. Krippana, eu falo até nesse significado isso, a diferença que existe básica entre um Brahma, uma palavra é Brahma, e outra palavra é Krippana. Brahma, Krippana. Terminam todos com Na.